E a hora, compadre, hora de entrar em ação, cata tudo, doido. Cata tudo, doido, faz a limpa, esse aqui que tá mais maneirinho. Olha como se pega o cara, ele tá achando que tá acabando as munições dele, aí agora eu vou e ó, vai acabar, agora é a minha vez. Agora é a minha vez tio, corra não, corra não, agora é a minha vez. Ah, meu Deus do céu, correu pra quê tio? Não morreu com dignidade, dignidade. Nossa, Jesus. O homem tava fortemente armado, que agressividade já, um carenê. Todo mundo corre do inimigo, eu vou pra cima. Olha, toguei nas minhas costas, quem é? Quem é que eu não tô enxergando, José? Já vi. Ah, meu Deus do céu, eu sou assim, vida louca, compadre. Nós é vida louca, não corre. Não corre pra cima do inimigo. Sem medo de ser feliz, agora tem que procurar um... Tomou uma dose aqui de 51. Só isso? Tomou mais uma, tia. Mais uma dose de mofina. Olha. Tem que caçar munição, doido, tô sem. Tô sem, cara. Vamos aqui ver se faz uma... Isso aqui é bom. Vamos lá, vamos catar tudo. Isso aqui é o quê? Colete? Não é colete não, né? Eu não quero colete não, José. Eu quero é munição, Jão. Então, vamos embora, né? Vamos correr pra lá. Ai, papai. Quem cê... Olha. Tu? Tem alguém aqui atrás de mim, José. Quem é que eu não tô enxergando? Nós corre de frente pro inimigo. Tchau, 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 tchau.